E aí galera, esse aqui, você já sabe, é o Ganhando a Vida Adoidado, o canal onde quem trabalha é o seu dinheiro. Então galera, deixa o teu like no vídeo, mas o principal, se inscreve aí e ó, não esquece de apertar nesse sininho, tá? Aperta nesse sininho aqui pra tu ficar sabendo todas as notícias que acontecem aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que estão me perguntando aqui ó, ficaram a semana inteira me perguntando, análise técnica e análise fundamentalista. Muita gente me perguntou como é que são as formas de você operar a bolsa, quando a gente começa a estudar e tudo mais, você tem na bolsa duas formas de pensar, geralmente, quando o pessoal decide tomar uma decisão, se é a longo prazo ou a curto prazo, tá? Você tem uma análise gráfica, que é a análise técnica, análise técnica é igual a análise gráfica, tá? E você tem uma análise fundamentalista. Se você pegar qualquer literatura, provavelmente vai estar baseado nessas duas coisas. Ou a fundamentalista, ou a análise gráfica e técnica. Qual que é a diferença? Análise gráfica e técnica é mais pro trader, tá? É mais ou menos o que eu faço. Eu compro e vendo no mesmo dia, na verdade, eu nem me baseio nisso. Mas as pessoas ficam que nem loucas na bolsa, comprando e vendendo ação. Ganha 10 mil no dia, ganha 5 mil no outro, perde tudo no outro e tudo mais, geralmente são traders, tá? Traders é uma operação de curto prazo, swing trade, é uma operação um pouquinho mais longa de uma semana, duas semanas. São operações relativamente curtas, tá? Não passam de um mês, dependendo como for. Análise gráfica e análise técnica, tá? Você tá baseado em gráfico. Você, basicamente, exclui notícia. Você não quer saber que notícia saiu, se o resultado trimestral da empresa foi bom, se ela tá envolvida com lava jato, se explodiu a casa branca. Você analisa exclusivamente gráfico, tá? Se você tem vários indicadores, você tem FR, que é índice de força relativa, você tem Fibonacci, eu ouviu falar em Fibonacci? Enfim. Você tem extensões de Fibonacci, Golfo de Alta, tem várias figuras gráficas, que você vai aprender aqui no canal também, não é hoje que você vai aprender isso, tá? Mas você tem martelo, igual o Tottenham, martelo invertido, tem espada, até agora não conhece o estado, você tem tudo, tem até agulhada, você tem agulhada do Didier. Quem é Didier? Didier? É um analista gráfico bem famoso, brasileiro, tá? Acho que a técnica dele é patenteada, inclusive. Didier Aguiar. Quatro equipes se degladiando com 70 mil reais, pra ver quem consegue melhor... Parceiro meu, tá? Era o aprentador lá do reality show, e a Forfair é a Henry Springfield, esse cara. Segundo eu tô sabendo, o Didier vai ser entrevistado aqui, ó. Tá comigo? Tá com Deus? Enfim, analisando o gráfico, com o passar do tempo, você fica seis meses na frente de um computador, que nem um macaco. Na frente do computador, analisando o gráfico, não sei o que lá e tal, você aprende, você desenvolve uma técnica sua, você desenvolve um padrão seu. E aí você sabe qual gráfico você prefere operar, você prefere operar vendido, comprado, enfim. Essa seria uma forma de operar a bolsa. Qual seria a segunda forma mais conhecida, digamos assim, padrão de operar a bolsa? Seria... aí não seria meu trader. Essa seria a diferença de um trader pro investidor. Muita gente me pergunta, pô, mas trader é a mesma coisa que investidor? Eu, Ricardo, considero que não, tá? São duas coisas diferentes. O trader quer uma... ele quer um ganho maior e ele quer uma coisa de curto prazo. Um investidor, geralmente, é um buy and hold. O que é um buy and hold? Ele compra e segura. A questão toda é a seguinte, é uma operação mais de longo prazo e de acordo com os fundamentos da empresa. Aí entra a segunda forma de você analisar a bolsa, que é uma análise fundamentalista. Você analisa os fundamentos da empresa. Aí você esquece o Didi, você esquece o martelo do Thor, você esquece, enfim, o Doji lá, que é uma estrelinha. Você esquece todas essas figuras gráficas, o Fibonacci, você manda eles pastarem. Numa análise fundamentalista, você quer saber se a empresa é boa pagadora, se não é, se ela te dá dividendos. Se você ficar segurando ela, quanto você vai receber de dividendos por ano? Se ela é sólida, se ela tem perspectiva de crescimento, que aí a ação deveria valer mais. Então, uma análise fundamentalista, você está analisando ali tipo uma Apple da vida. A Apple vai continuar vendendo celular, vai crescer, como é que está o lucro dela? Ela continua crescendo, ela é sólida? Ela realmente vende celular? O balanço dela é, digamos assim, robusto? Você vê se ela tem caixa, endividamento dela, se ela está muito endividada, se não está, se a ação vale esse preço, não vale, o VPA dela. Enfim, não dá para saber qual é melhor você operar ou não. Aí vai muito de você. Você quer segurar a longo prazo, não quer passar por fortes emoções e tudo mais. Você tem um dinheiro extra vindo de fora, aí que vai começar a sentir um buy and hold, alguma coisa, uma estratégia. E nem sempre ela funciona, mas enfim. Você lembra que a gente está no mercado de renda variável. Você precisa de dinheiro na hora e tudo mais, vai ser muito difícil viver em um trade de longo prazo. Provavelmente vai ser um trader, é diferente de um investidor. Aí você vai comprar a ação para vender daqui a uma hora, comprar a ação para vender daqui a dois dias, que é o que eu faço hoje em dia. Vamos lá, vamos explodir aqui esse negócio, tá? Vocês vão querer me metralhar agora. Não são só essas duas técnicas que existem. Não é só análise gráfica, é análise fundamentalista. Existe outra. Eu nunca li a respeito, mas a questão toda é a seguinte. Eu criei uma técnica minha, que é uma técnica que eu chamo de estatística. Eu não uso variância, não uso estatística matemática nesse negócio. Mas eu tenho um algoritmo que funciona pelo menos 4, 5 anos, tá? E eu uso uma estatística de tipo, o que acontece nessa ação se eu comprar, sei lá, uma da tarde e vender as duas? Ou o que acontece se eu vender isso e fizer aquilo? Eu tenho estatística de trades, que foram coisas que eu inventei aqui, não li em livro nenhum. E é assim que eu treino hoje em dia. Ou seja, eu não uso nem análise gráfica, eu não uso análise fundamentalista, e eu estou ganhando dinheiro na bolsa até agora. Sabe? É mais ou menos por aí. A questão agora é a seguinte. Dá uma lida aí, começa a estudar, acha qual é o seu perfil, tá? Você já sabe os perfis aí, já pode dar uma gulgada aí, ó. Análise gráfica, análise fundamentalista, análise técnica. Pega esses padrões de gráficos, se quiser. Os candlesticks, fala com o Didier, fala com o Thor. Você quer martelo, você quer agulhada, quer tricotar com agulha, fala com o Didier, você quer dar porrada com o martelo, vai lá com o Thor, enfim. Você vê essas coisas todas aí, quer uma coisa mais light, vira investidor. Mas enfim, aí, agora não é mais comigo. Agora é com você. Você vê como você se sente melhor. Eu acho que por hoje é só. Acho que está explicado aí as formas que você pode investir na bolsa. E, ó, liga as notificações aí, tá? Se inscreve nessa bagaça. E, por hoje, pregão encerrado. E aí, galera, eu sou o Superman! Vai pro final essa aí, mano. Tchau, 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 Obrigado.